Agora você tá falando em inglês, tá começando a enfrescar. Não. Como é que é enfrescar em inglês? What's up, learners? Pois é, Silvio Santos nos deixou, ele que, na minha opinião, é o maior comunicador de todos os tempos da televisão brasileira e um dos maiores do mundo, talvez o maior, né? Eu sempre fui fã do trabalho do Silvio Santos, cresci assistindo ele, imitando ele. Aliás, todo mundo que trabalha com comunicação no YouTube, na televisão, em qualquer área, tem um pouco de Silvio Santos dentro de si, né? Seja um trejeito, uma frase, uma fala, alguma coisa do Silvio Santos a gente se inspira, se inspirou, né? Pra se comunicar. Então eu quero fazer esse vídeo hoje como uma homenagem desse canal para o Silvio Santos em um dos vídeos onde ele fala inglês com a Maísa. Eu pesquisei aqui na internet, não achei tantos vídeos dele falando inglês, mas achei aqui um. E eu gostaria de mostrar pra vocês, reagir e também explicar, dar uma pequena aula pra que vocês aprendam com o Silvio Santos, né? Também, além de tantas outras coisas que a gente aprendeu com ele, aprendam o inglês também. Tá bom? Vamos lá. Calma, eu vou te dar folga pra você sair daqui. Ai, que horror! Oh my God! Você acha que... Eu tô falando inglês agora, meu pai! Vai ter que botar a tradução, legenda do seu programa, hein? Tô americanizada! Sabia, sério, eu fui no shopping e o cara pensou, ele pensou que eu fosse americana, disse que se eu não falasse português com meu pai, ele ia achar que eu era americana. Mas você fala inglês? Falo. Mas fala qualquer coisa em inglês? Não, tudo não, eu falo básico. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando sabem que você estuda inglês. Ah, você fala inglês? Ah, o que você sabe falar em inglês? Fala alguma coisa aí pra mim em inglês? E aí você, poxa, eu tô no começo, calma, não sou aquele fluente e tal. Parece que todo mundo que acha que você está estudando inglês, você já é fluente, já é um mega blaster no idioma, né? O básico... Mas quando você vê um filme, você consegue ver um filme sem legenda em português ou sem dublagem? Algumas coisas eu entendo. É? Metade das coisas eu entendo. Mas você tá com nove anos já. Tô, eu faço inglês desde os cinco anos de idade. E é verdade, quando a gente assiste filmes seriados ou até ouve algumas canções em inglês, mesmo que você já tenha o inglês avançado, você não vai conseguir entender 100% de tudo. Vai passar uma palavra ali, uma expressão ali, isso é absolutamente normal. Mas pelo contexto, você consegue entender a mensagem que a música, aquela fala do ator do filme ou do seriado quer passar, tá bom? Então, não acho que só porque você é fluente em inglês, você tem que entender ou vai entender 100% de tudo. E você conversou lá com os americanos? Conversei. Eu que era tradutora dos meus pais, qualquer loja que a gente ia, eu falava. E o meu pai ficava assim, esse suco aí, esse suco aí. Ele achava que as moças que trabalhavam lá iam entender português. E ele ficava, esse suco aí, ó, da esquerda. O teu pai não fala? Não, nem a mãe. Você fala? A minha mãe faz curso de inglês, mas ela fala muito coisa. Você fala? Fala. E o que você acha? Fala só pra mim em inglês. Não precisa traduzir. O que você acha daquela moça ali que vai disputar contigo? She is o quê? She is a bad girl. Essa palavra, né, girl, é uma coisa que muitos alunos têm dificuldade de pronunciar, né, que significa garota, menina em inglês. Então aí, até o Silvio Santos, né, com uma dificuldade ali, ele falou girl, girl, né, algumas pessoas falam gal, mas a pronúncia é girl, girl. Então, uma ajuda aí pra você, tá? Atenta aí comigo. Girl, girl. Aí depois você pega aquele R com a língua no céu da boca, né? R, R, faz aí. Girl, R. Aí você fala o L. Oh, oh. Com a língua no céu da boca, deixando o L sair. Oh. Então, a palavra girl é mais ou menos dividida em três partes, né? É o girl, er, oh. Girl. Aí você coloca tudo junto e sai girl, girl. Aí você limpa aí a bala e tal, porque pode ter saído um cuspe e tudo mais. Uma palavra que muitos alunos têm dificuldades, né? E o Silvio Santos tentou aí também falar. E a outra palavra é think, think, que é achar, pensar. Então, ela falou, né, she is a bad girl. Ela é uma garota má e o Silvio Santos falou, I think. A palavra think muitas vezes é pronunciada dessa maneira por alunos de inglês brasileiros, né? Da maneira think. Ou seja, o TH parece que ele ganha um som de S, né? Mas, na verdade, é a língua entre os dentes que você tem que colocar. Então, tem que sair esse som de um vento meio prensado, né? Aí depois você deixa o ink sair, né? THINK, THINK. Então, o Silvio Santos poderia ter pronunciado um pouquinho melhor, né? THINK, mas totalmente compreensível. A gente consegue entender, né? Assim como a palavra girl também. Ela falou que você é o quê? Não, como é que é em inglês? Bad girl. É, bad girl. Bad girl. Você é a garota do bebedouro. Bebedo, bad girl. É incrível, né? Como o Silvio Santos tem essa capacidade. Eu vou falar tem, né? Porque, pra mim, o cara sempre vai continuar vivo, né? Na memória. Na maneira de se comunicar. Eu sempre vou me inspirar nele, né? Mas é incrível como ele consegue transformar, né? Um assunto tão simples em algo... Ele faz render, né? Impressionante. Você fica ali, hipnotizado, assistindo como se fosse a maior coisa do mundo, sabe? Porque é dele, né? É algo do cara, meu. Não, eu disse que ela é uma garota má. Mas é isso mesmo. Eu não queria traduzir pra não ficar má contigo. Ela já voltou da Disney? Já, of course. Of course. O que é off course? O que é off course? Of course. Mas o que é off course? É claro. É o cavalo no off, desligado. Off course, é isso mesmo. Of course. Of course significa lógico, claro, com certeza. Of course. A palavra é escrita dessa maneira aqui, né? E você veja que interessante, né? Duas palavras que juntas formam um significado totalmente diferente. Então, of é uma preposição que tem vários significados, né? Tá aparecendo aqui pra vocês. E course. Course pode ser curso também. E quando você junta, né, vários significados de uma preposição com um substantivo, você forma aí uma expressão diferente. Então, of course, claro, lógico, of course. É o cavalo que tá por fora. Off. Off. Geralmente quem entra na profissão de artista desiste de faculdade, desiste de fazer tudo. Mas não pode. Você tá ainda com a intenção de ser bióloga? Claro. Of course. Of course. Agora você pegou a Maria do off course? Maybe. Hã? Maybe. Maybe é talvez, né? Maybe. Pode ser usado uma outra palavra também, que é perhaps. Perhaps é a mesma coisa que maybe, talvez. Só que ela é uma palavra um pouquinho mais formal, tá? Então, você pode usar as duas aí. Eu adoro a palavra perhaps. Eu brinco que se eu tiver um outro cachorro, eu vou chamar ele de perhaps. Perhaps? Perhaps? Só uma brincadeira sem graça. Anyway. É, caramba. Sabe que quando as menininhas chegam na televisão, elas são todas naturais, elas são todas simpáticas, alegres. Depois elas crescem, aí começa aquela... sai, aí começa a ter autocensura, aí vai na conversa dos outros. Ah, eu vi você, não gostei do teu cabelo, não gostei da tua roupa. Agora você tá falando em inglês, tá começando a enfrescar. Não. Como é que é enfrescar em inglês? I don't know. Você não... Enfrescar. I don't know significa eu não sei, né? Ela não sabe como é. Mas a palavra fresco, né? Ah, essa palavra... essa pessoa é fresca. Você é um fresco e tal. Você pode falar fussy, fussy ou picky, picky. You are fussy. You are picky. Você é fresco? Você é fresca, né? Stop being fussy. Stop being picky. Pare de ser fresco, pare de ser fresca. Então, é assim que se fala. Você não sabe. Não. Não, agora você tá falando em inglês. Yes. Por quê? I don't know. Ah, interessa falar em inglês no Brasil? Maybe. Ah, vai tomar banho. Ah, não é possível. Ah, vai perder hoje. Pois é. É importante, né? Falar em inglês nos dias de hoje. Não só pra viagens, né? Fora do país, mas dentro do Brasil também. A gente sabe que hoje muitas multinacionais, muitas empresas, elas usam aí o inglês como uma maneira de selecionar seus candidatos. É como se o inglês deixasse de ser algo... deixasse de ser um diferencial pra ser algo fundamental, algo básico, né? A pessoa já tem que saber. Então, é muito importante que você comece seus estudos de inglês, ou se você já estuda, que se aprofunde cada vez mais pra dominar esse idioma. A gente consegue aprender muitas coisas com o Silvio Santos e até mesmo inglês, né? Como vocês acabaram de ver aqui. E eu não sei por que essa notícia da passagem dele me deixou, sei lá, mexeu muito comigo. Eu acho que é por causa das minhas memórias de infância, memórias afetivas que eu tenho. Eu cresci assistindo o Silvio Santos com a minha família, amigos, com pessoas importantes pra mim. E quando ele se vai, é como se uma parte de tudo isso também se fosse. Mas a gente sempre tem que olhar pra frente e buscar sempre o que de melhor aquela pessoa trouxe pra gente. E, no meu caso, além de recordações, memórias boas, também vem o lance da inspiração de me comunicar, inclusive em sala de aula, não é? Porque, como professor, somos comunicadores também. E, de nove anos pra cá, eu tenho me comunicado pelo YouTube. Minhas aulas de sala de aula vieram para o YouTube, para o Instagram, redes sociais, Facebook e tudo mais. Os meus cursos também. Então, como eu disse no começo, todo mundo que se comunica tem um pouquinho de Silvio Santos. E eu sou eternamente agradecido, mesmo que eu não tivesse o conhecido pessoalmente, por todas as coisas que ele ensinou, mesmo que indiretamente, pra todo mundo aqui. E pelos momentos bons que a gente dividiu com esse incrível artista, comunicador, empresário, porque eu também empreendo, tenho empresas e eu reconheço muito esse dom de empreendedorismo que o Silvio Santos tem e que também passa isso pra gente, tá? Então, a família, os amigos do Silvio Santos, os meus sentimentos, que Deus conforte o coração de vocês, a todos os fãs também. E fica aqui a minha homenagem do professor Júnior Silveira, do Método ACT, de toda a minha equipe, pra esse grande comunicador, empresário, artista e ser humano também. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram pra gente conversar melhor. Tem mais conteúdos lá, do Silvio Santos, inclusive, e de outros assuntos como inglês, empreendedorismo. E pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão aprendendo inglês ou com amigos e familiares que gostam do Silvio Santos e que você acha que é legal passar esse vídeo pra frente, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido, um grande abraço. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye.